E aí galera, tá piscando, tá gravando E é isso aí galera, é Liguei aqui novamente pra falar com vocês É o seguinte É... Choveu, ué, botei até a capa aqui Logo logo vou fazer vídeos com vocês Na chuva Como proceder Em chuva, tempo de chuva O que você tem que ter Certo? Tudo que é necessário pra você Rodar na chuva com segurança E isso aí é importante Eu tô indo agora lá pra zona norte Pessoal Eu tô indo pra zona norte E essa zona norte, pessoal É... A nuvem tá indo pra lá na chuva Aí eu botei a capa, não tirei Porque parou de chover Mas lá pode ser que chova E eu tô indo agora aqui Tá vendo aqui, ó No mapa Nesses cantos aí tudo Pra mim foi vantagem Foi vantagem Vou fazer quatro corridas Na mesma direção Batiu Fluxo E aí Mãe 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 O polo aqui em tempo de chuva Você não pode acelerar muito, né O carro da pista molhada é por idoso Vambora Vamos lá Vambora 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 Olha, repara, tá ligeiro Aê, parquinho, vambora É aqui, é a parada, tá ligado É aqui, olha É mesmo se escondeu mundo aqui, pai Três, sete, cinco, três, é isso mesmo Repara aqui E espera que o cliente esteja embaixo Se ele não tiver, alguns pedem pra subir, pra entregar lá Esse é um dos problemas do fixo Você tem que agradar o cliente sempre, entendeu? Porque você, não é você, é a imagem do estabelecimento Aí se você não agradar o cliente, como é que vai ser, né? É que ele é atípico, é prejudicado, é o estabelecimento Mas vamos lá, vou mostrar aqui Aí eu venho aqui É, mostrar pra vocês aqui O pagamento, se já foi pagado Dinheiro, troco pra 100 Normalmente quando é troco pra 100 já tá no lanche, o troco Aí eu não trabalho com troco, né? O troco fica no lanche Aí deixa eu ver aqui É, vou levar Apartamento 201 Mano, irmão, vou levar 201 Oi? É lanche É... É co de le, vou levar É o pé dele Ah, deixa eu ver então Ela não botou não, foi Apartamento 201 Ela botou O nome da pessoa é Isabela Silva Aqui é Valeu, mano Valeu, mano Eu trabalho Valeu, mano Valeu, mano Valeu, mano Olha Olha É, tem Deixa eu ver aqui Deixa eu ligar aqui Porque entra É, tem isso É, é o bug É É, é o bug É Tá, é Alô, boa noite Gente, a entrega do hambúrguer, qual é o bloco? É o que? Lyon Ok, estou aguardando aqui, obrigado Obrigada Eu disse que eu deixei Ah não, achei uma espada na massa Era só Apagar isso aqui, já foi Agora eu vou fazer a entrega Lá para o Para Euclides Aqui não, por Siqueira Pertinho, caminho Depois vou para Euclides, caminho também Depois eu volto Aí na volta, eu deixo o meu jabutiano E vem boa para casa A massa Aqui É comendo Já está aqui hoje Isabela Dentro aqui É isso aí Espera descer para poder ir lá Para a próxima entrega Vou passar por aqui Vou passar por aqui Tá lindo?